O Chico, por que o Grupo Acaba? O Grupo Acaba, por uma simples razão. A gente vive numa terra que se chama Pantanal. Terra molhada, o cheiro do lodo, o cheiro do carandá e o cheiro do tarumã. Berço de lendas, berço de uma cultura desconhecida pelo teu próprio povo. E este Pantanal, que aí está, que podemos dizer que se trata do único paraíso do mundo ainda não poluído, perfeito, corre os seus riscos no seu dia a dia. E antes que isso amanhã vire um grande deserto, entendeu, vem o nome de Acaba. Acaba justamente para que a mente de um homem volte, volte para preservar o que nós temos mais sagrado, que é a nossa terra molhada. Vem o homem pantaneiro, mulher do meu Pantaná, na roda do ciriri, no cururu, vem rodar. Lá vem o Jauru, barquinho de guerra, bandeira azul. Lá vem o Jauru, barquinho de guerra, bandeira azul. Sabia por que não dorme, por que fica de vigia, pra ver quem passa de noite pra ela e conta de dia. Sabia por que não dorme, por que fica de vigia, pra ver quem passa de noite pra ela e conta de dia. Indireito cargueiro, veja o Censá. Vem o homem pantaneiro, mulher do meu Pantaná, na roda do ciriri, no cururu, vem rodar. Vem o homem pantaneiro, mulher do meu Pantaná, na roda do ciriri, no cururu, vem rodar. Há quem mora lá, ah, eu moro só. Há quem mora lá, ah, eu moro só. Ora bravo seu cadete, seu tenente, seu major. Ora bravo seu cadete, seu tenente, seu major. Polícia tava dormindo, encostada na parede. Lagatissa perguntou, polícia, cadê sua rede? Polícia tava dormindo, encostada na parede. Lagatissa perguntou, polícia, cadê sua rede? Quem botou preso fora? Polícia! 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 Vem o homem pantaneiro, mulher do meu Pantaná, na roda do ciriri, no cururu, vem rodar. Vem o homem pantaneiro, mulher do meu Pantaná, na roda do ciriri, no cururu, vem rodar. Rodando! Na roda do ciriri, no cururu, vem rodar. Na roda do ciriri, no cururu, vem rodar. Você se julga um marginal? Marginal? Como artista? Depende. Quando eu sou despedido no meu trabalho, por estar envolvido com música, algumas pessoas podem achar que estou na marginália. Mas acho que trabalho é sempre trabalho. Seja artístico, acho que é sempre a mesma coisa. Eu não me julgo marginal. Somos marginalizados. Amém. As brancas gaças, o ar Pantanal, um sapé, a morada da noite, Uma mulher, a viola, a cantar. Brancas gaças, o ar Pantanal, um sapé, a morada da noite, Uma mulher, a viola, a cantar. Um pio chama-se, o arado, dois olhos molhados, um beijo da terra e a varanda, das redes a balançar. Um coração que tão simples é o canto de um sabiá. Ah, 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 ah. As brancas gaças, o ar Pantanal, um sapé, a morada da noite, Vamos saber a morada da noite, uma mulher a viola cantar, trancas graças, luar Pantanal. Vamos saber a morada da noite, uma mulher a viola cantar, um pio chama a tarde, canto em um arado, dois olhos molhados, do peixe da terra e a varanda, das redes a balançar, um coração que tão simples é o canto de um sabiá, de um hurtsmão, trancas graças, luar Pantanal, viola cantar, viola cantar, No ar, no ar, no ar, no ar, no ar No ar, no ar, no ar Viola cantar um sapê A morada da noite um luar Só pra gente cantar mil de vós Lá na séria cantou um sapê A morada da noite um luar Só pra gente cantar mil de vós Lá na séria cantou um luar Pra morena enfeitar E adormecer em luarada Nos braços morenos de uma lua Bem brasileira A poesia sua diz Eu não vou mais enterrar minha cabeça nesta alheia Como é que você se situa entre isso E o compromisso do artista com a sociedade e com o momento que ele vive? Bom, eu acho que eu estou vendo muito claramente as coisas Não tem nenhuma areia no meu olho Pelo menos que eu note A gente procura dizer as coisas de acordo com o momento E às vezes pode parecer estranho Mas depois isso cria um problema de tempo Uma defasagem entre o que a gente está fazendo no momento E o que as pessoas estão conhecendo no momento Quando você diz no trem do Pantanal Que você é mais um fugitivo da guerra Como é que você se situa A época desta poesia Com o problema atual que corre o Pantanal agora É uma guerra? É uma guerra Onde nós todos somos vietcongues É tudo muito quixotesco Se bem que Quixotismos Um a mais, um a menos Para um artista Eu sou um Don Quixote totalmente equipado Eu tenho as minhas Dulcineias Os meus rocinantes Os meus moinhos Simões, para quem velhos amigos? Essa música é para muito mais gente do que se imagina É para os meus amigos musicais É para outros amigos É para amigos que eu até nem conheço Mas está todo mundo aí na batalha E as músicas Certas músicas nascem em momentos muito especiais Um dos momentos mais especiais que eu conheço É aquele que a gente consegue conviver com os amigos Num desses eu fiz a música Velhos amigos Quando se encontram Trocam notícias e recordações Bebem cerveja No bar de costume E canto em voz rouca Antigas canções Velhos amigos Velhos amigos Nunca se perdem Se guardam para certas ocasiões Pois velhos amigos Pois velhos amigos Só rejuvenescem Lembrando as loucuras de outros verões E brindam alegres E brindam alegres Seus vivos e mortos E acabam a noite com novas canções Conhecem Conhecem o perigo Mas fazem de conta Que o tempo não ronda os seus corações Velhos amigos Quando se encontram Trocam notícias e recordações Bebem cerveja No bar de costume E cantam em voz rouca Antigas canções Velhos amigos Nunca se perdem Se guardam para certas ocasiões Pois velhos amigos Só rejuvenescem Lembrando as loucuras de outros verões E brindam alegres Seus vivos e mortos E acabam a noite com novas canções Conhecem Conhecem o perigo Mas fazem de conta Que o tempo não ronda os seus corações Que o tempo não ronda os seus corações Teodoro O porquê Seus vivos e mortos É o que o tempo não ronda os seus corações